Juliana foi pega de surpresa com a venda do apartamento em que ela morava de aluguel com a família e precisou se apressar para encontrar outro. Fui pega de surpresa, era um contrato de 30 meses e estava chegando no primeiro ano, no final do primeiro ano do contrato e eu fui informada que o proprietário tinha vendido o apartamento e eu tinha até um prazo bacana de 60 dias para me mudar mas eu não queria passar Natal, Réveillon e início de ano procurando nessa busca frenética de ter que sair do apartamento. Um cuidado a mais que ela precisou ter foi com a vistoria do imóvel que é mobiliado. O laudo que eu recebo da vistoria está exatamente em conformidade com o apartamento porque na devolução isso é bem criterioso, eles levam isso muito em consideração. Entramos em 2022 com o IGPM, índice geral de preços de mercado em 17,78% para o atual momento de inflação e crise financeira, um aumento que pesa bastante no bolso do inquilino. Nos últimos anos o IGPM tem superado em muito a chamada inflação oficial, que é o IPCA. Para as pessoas terem uma ideia, no final de 2021 o IPCA fechou em 10,06% e o IGPM em 17,78%. Significa que o IGPM é um índice de correção bem superior ao IPCA, considerando a inflação oficial. Em maio do ano passado o IGPM atingiu um índice histórico, acumulando 35,75%. Mas o diretor de operações imobiliárias explica que nesses casos prevalece o bom senso. Para evitar perder um bom inquilino, donos de imóveis negociam valores mais baixos, muitas vezes regulados pelo IPCA. Se você perde o cliente e não consegue alugar pelo preço que iria o contrato, você perdeu à toa. Então é importante ter esse bom senso. O reajuste do valor do aluguel geralmente é feito no aniversário do contrato. E é importante que toda e qualquer negociação seja feita antes de fechar o novo contrato. Antes faça a sua proposta, do valor que você pode pagar, do que você quer modificar, se quiser modificar alguma coisa. Antes tudo é mais fácil, depois fica um pouco mais complicado renegociar. Então, vamos lá.